Nesse vídeo, eu gostaria de trazer aqui um inquestionamento ao senhor prefeito de Teresina e à sua equipe da Superintendência Municipal de Transporte de Trânsito. O prefeito disse, durante a campanha eleitoral, que iria acabar com a indústria da multa em Teresina. São os radares estáticos, são os radares móveis que a prefeitura geralmente coloca, nas gestões anteriores vinha colocando, para fazer uma fiscalização das eventuais irregularidades praticadas por condutores de veículos em Teresina. O prefeito disse que era indústria da multa, corroborou discursos de vários daqueles que eram e são contra esse tipo de procedimento de fiscalização. Mas, nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro, já foram restaurados 53 dos 64 radares de Teresina. Segundo a S-Trans, houve uma licitação para contratar uma empresa. Não foi dito o valor do contrato, porque a empresa anterior encerrou o contrato no dia 31 de dezembro. Encerrou na gestão anterior. Portanto, era preciso realmente que se contratasse uma nova empresa. E o questionamento é o seguinte. O senhor vai reimplantar a indústria da multa em Teresina. E pergunto mais, esse procedimento de contrato, ele obedeceu aos trâmites da legalidade da lei 8666-93, que é a lei das licitações, com o procedimento de publicação num diário de grande circulação, na página do Tribunal de Contas, através e a partir de uma resolução do próprio tribunal que determina isso, para que as empresas, tomando conhecimento, apresentassem suas propostas no que se chama de licitação. A empresa foi contratada por licitação, ou foi contratada, são apenas 20 dias de governo, é importante ressaltar, por meio de um procedimento emergencial, que, aliás, é repudiado pelo vice-prefeito. Todo e qualquer procedimento emergencial realizado pela gestão anterior é repudiado pelo vice-prefeito Robert Rios. Então, esse questionamento fica aqui para o prefeito de Teresina. E, com relação ao ex-prefeito Firmino Filho, eu vejo que há muitos ataques contra o prefeito, contra a imagem do prefeito, que tentam colar nele a ideia de que houve um grande festival de corrupção em seus governos. Ele foi prefeito quatro vezes. E eu pergunto onde estão os aliados do prefeito Firmino Filho, onde estão os partidários do prefeito Firmino Filho, que não reagem em nome dele ou em face de sua defesa, contra os argumentos que são considerados intramuros por esses mesmos partidários e aliados, que agora estão ocultos, silenciosos, não sei esperando pelo quê, são considerados argumentos falaciosos do governo atual, que, me parece, entrou na prefeitura apenas para continuar a oposição ao ex-prefeito Firmino Filho. Então, cadê os partidários, cadê os aliados que não defendem o prefeito? Esse é o nosso vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino, porque é Tony Rodrigues, além da notícia. E aí